Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do canal Terra Ligre. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia, e hoje estou aqui para dar um toque mega especial para vocês a convite da nossa queridíssima Unipe, a Universidade Paulista, que é uma das cinco maiores instituições de ensino procuradas no mundo inteiro. E ela me convidou agora para fazer um revisional com vocês do que nós devemos focar os estudos na reta final para geopolítica e atualidades. Então, agora, eu vou fazer uma lista para vocês. Diga de passagem, essa lista está aqui embaixo na descrição desse vídeo para você fazer o download e fazer uma espécie de checklist, beleza? Então, o primeiro eixo, que é extremamente importante a gente entender, é que esse ano de 2019 é muito importante que o aluno revise o Brexit. Esse ano é o ano do Brexit, então, pelo amor de santo Deus, não se esqueçam. Nós temos que revisar a expansão dos nacionalismos na Europa, qual foi o avanço histórico da formação, da constituição do bloco chamado União Europeia, ou seja, do integracionismo regional, das propostas de regionalização, de integração e formação de blocos econômicos, e, no século XXI, como se desencadeou essa postura mais nacionalista de diversos países, haja visto o que aconteceu no Reino Unido com o Brexit e outras propostas de avanço nacionalista, por exemplo, como na França, na Espanha, na própria Hungria, beleza? Além disso, não se esqueçam das cimeiras, dos encontros entre o presidente Donald Trump e o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. E essa parceria entre o Trump e o Kim Jong-un se desenvolve ao entorno da desnuclearização da Península da Coreia, um tema extremamente importante também. Além desse tópico, nós temos a importantíssima guerra comercial entre China e Estados Unidos, uma guerra travada pelas duas grandes potências econômicas mundiais e que também merece muita atenção para todo mundo que quer revisar geopolítica atualidade para 2019 e para o nosso querido Enem. Além disso, muito importante revisar também, aproveitar que a gente já está nesse ensejo de falar dos Estados Unidos, não se esquecer de revisar o USMCA, que é o acordo do NAFTA, que foi completamente cancelado e agora foi reeditado nessa versão, que é o SMCA, um novo acordo, um novo bloco econômico, um novo acordo comercial entre Canadá, Estados Unidos e o México. Por fim, não nos esqueçamos também, a guerra civil no Iêmen, desenvolvendo-se ao entorno do tabuleiro de uma guerra fria regional entre o Irã, uma potência xiita, e a Arábia Saudita, uma potência sunita, também é um tópico muito, mas muito relevante para o Enem de 2019. Não se esqueçam também das manifestações em Hong Kong, um tópico muito relevante, já que essas manifestações não datam de 2019, elas já se desenrolam nos anos anteriores, porém, a partir do ano de 2019, elas ganham bastante corpo no noticiário internacional e, evidentemente, pode ser um tema muito importante dentro das questões. Além disso, tudo que se desenvolve é o entorno da Venezuela, o autoproclamado presidente Guaidó e o presidente barra ditador, que é o Nicolás Maduro, também um tópico muito, mas muito relevante. Para a gente encerrar essa nossa conta de toques e revisão para a reta final, não se esqueçam também da importância de Jerusalém no contexto do Oriente Médio e o quão importante e o quanto de desdobramentos que nós teremos a partir da transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém e de uma possível transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém também. Não se esqueçam, em hipótese alguma, desses tópicos que eu acabei de listar para vocês. No mais, é isso. Eu desejo uma ótima sorte a todos vocês, que vocês acompanhem, continuem acompanhando o nosso canal aqui do Terra Negra para mais atualizações sobre geopolítica e atualidades. E aí vai um brinde para todos vocês. Selecionei, e está na descrição desse vídeo aqui, uma playlist sobre geopolítica e atualidades. Então, tira um tempinho no seu planejamento de estudos, foca em geopolítica e atualidades e acompanhe aqui a nossa playlist do canal Terra Negra. Um grande abraço a todos. Ótima sorte no Enem, porque sorte nunca vai fazer mal a ninguém. Um grande abraço e tchau, tchau.